Música Vem aí os Jogos Escolares Maranhenses, a maior competição estudantil do Estado do Maranhão. Em sua 43ª edição, o GEMES traz o tema Esporte e Lazer para Todos. Fazer GEMES é fazer inclusão social. O GEMES faz parte dos melhores momentos da vida de muitas gerações, como um ambiente de vivência e difusão da cultura da paz, da solidariedade e do amor. O GEMES 2015 registrou uma histórica adesão dos municípios. Serão 96 municípios participantes, superando a edição anterior em 50% e contemplando cerca de 50 mil estudantes. O Esporte é um meio de tirar o jovem do mundo da criminalidade, tirar o jovem do mundo das drogas e fazer com que ele se integre na sociedade como cidadão respeitável, como cidadão de bem. O GEMES terá quatro etapas, municipal metropolitana, regional, estadual e nacional. Os Jogos Escolares Maranhenses, ano passado, para mim, representam muito, até porque foi a minha primeira participação no GEMES. E foi uma experiência muito boa para esse ano, se Deus quiser a gente ser campeão de novo, já saber o que a gente vai enfrentar mais lá na frente. Ao todo, são 22 modalidades disputadas nas categorias. Infantil, de 12 a 14 anos. Infanto, de 15 a 17 anos. Para os atletas que agora estão começando os Jogos Escolares, eu desejo, primeiramente, uma boa sorte para vocês, que vocês se dediquem bastante para que vocês consigam uma boa classificação, tanto no GEMES agora, quanto no GEMES, uma final, e que vocês acreditem nos sonhos de vocês, que talvez vocês um dia podem ser bem mais além do que vocês pensam agora. Boa sorte! Que a gente possa, este ano, começar a resgatar os GEMES como nos bons e velhos tempos. Gostaria de mandar um recado para aqueles que estão começando agora, nos Jogos Escolares, que não fiquem tristes se não chegarem a receber uma medalha, porque a vida é feita de derrotas e de vitórias. Um dia a gente ganha e no outro a gente perde. Assim que eu aprendi, eu espero que vocês também, como eu, cheguem um dia a ser um campeão. Que sejam os GEMES da integração e da participação. Para a gente, o incentivo ao esporte é uma política social muito importante. Significa mais saúde, mais oportunidades. Incentivar o esporte, torná-lo acessível a todos, é também uma maneira de proteger a nossa juventude contra a violência. Por isso, esse evento, que integra todo o nosso Maranhão, é tão importante. Tenho certeza que essa edição será um sucesso. Tenho fé que vai revelar novos talentos maranhenses para o esporte. E que, ao final, todos serão vencedores. Um grande abraço a todos vocês. GEMES 2015, mais participação, mais integração. É esporte e lazer para todos. Governo do Maranhão, governo de todos nós. GEMES 2015